Não custa nada você atender Tô precisando falar com você Tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Amor, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer E não custa nada você atender Tô precisando falar com você Tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha liga, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que que custa você me dizer alô? Amor, perdoa o seu amor, seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Só pressão, só pressão, meu bizarro Esse é o balanço mais gostoso do meu Ceará Forró bizarro no momento pra tocar nos paredões Chama na pressão Suiga esse 9, 8, 6, 18, 15, 60 Prefixo 8, 5 Chama papai Olha que eu tava louva rocha Jalei a pega pra dançar Ó miga olhou pra mim e começou a me falar O picará de chuchu, me dançava o meu forró Eu vou dançar bicho, olha, se não vai dançar só Eu tava no forró, jailei a pega na dançar A pega olhou pra mim e começou a me falar O picará de chuchu, me dançava o meu forró Vou te dançar bicho, olha, se não vai dançar só Peguei meu baterista, meu barriga, meu trabalho A bicha é só modelo pra fazer o swingado E o que eu tô ali? Tô me soltando a bola Meu nome se me arrotei o arranjo Olha que a nega gemia A nega somava, não forroco, menos soltinha Nega, menino, a nega gemia A nega é diferente, meu patrão Olha que a nega gemia A nega somava, não forroco, menos soltinha Nega, menino, a nega gemia A nega somava, não forroco, menos soltinha Nega, menino, a Bora na pegada, não forroco Todo mundo dança, todo mundo Chega no sapato Essa rola é com uma bizarra, não Vem se forroco Olha que a nega somava, não forroco, menos soltinha A nega somava, não forroco, menos soltinha A nega somava, não forroco, menos soltinha O sarro é com uma orroco Todo mundo dança, todo mundo dança A nega somava, não forroco, menos soltinha A nega somava, não forroco, menos soltinha A nega somava, não forroco, menos soltinha Olha que a nega genia era desse A nega genia, a nega sua A nega genia, a nega sua A nega genia, a nega sua E já que elas querem beber pra riar Betuno de mantelo, é doido pra zoar A mulherada, amanhecendo o dia Beba na portaria, ela pedindo pra sentar E a mulherada, amanhecendo o dia Beba na portaria, ela pedindo pra sentar Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Eu digo senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá Eu digo senta, senta, senta E eu no chucu, 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 chucu lá E já que elas querem beber pra riar Eu tô no desmatelo, é toido pra zoar A mulherada amanhecer no dia Bebando a botaria, ela pedindo pra sedar E a mulherada amanhecer no dia Bebando a botaria, ela pedindo pra sedar Eu digo sedar, sedar, sedar E eu no chupu, 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 chupu lá Eu digo sedar, sedar, sedar E eu no chupu, 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 chupu lá Eu digo sedar E aí, ela apareceu Só quem sabe quando aí eu sou você Não vai embora, não me deixa aqui Não vai ser de mim sem ter você Não suporta ver você partir E juro, pois não saberei viver Não vai embora, não me deixa tudo bater E eu sem ter você Não suporta ver você partir O que vai ser de mim sem ter você E de joelhos me cura os pés Mas não vai, amor, te peço Deus te for, não me deixe só Viver no mundo solidão Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer Faz as malas E diz que não vai mais fazer isso Comigo não, fica comigo Fica comigo, ouça o que eu digo Despar as malas E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Bota na pressão Não vai embora, não me deixa aqui Não vai embora, não me deixa aqui Não vai embora, não me deixa aqui Eu sem ter você Não suporta ver você partir E juro, pois não saberei viver E de joelhos me cura os pés Se for, não me deixe só Viver no mundo solidão Comigo Fica comigo Ouça o que eu digo Despar as malas E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Fica comigo Ouça o que eu digo Despar as malas E diz que não vai mais fazer isso Comigo não Fica comigo Eita pressão Quando o repertório morreu ilegal Atualizado apaixonado por Rosário Tiago Rô, seu meu patrão Vamos pras dunas 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 Eu quero namorar Amar e beber E tudo vai rolar Entre eu e você Eu quero namorar Na lua do amor Eu quero amanhecer Ouvindo o acelerador No bug, no bug, bug do amor 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 O meu tração não balançaram as gostosas O som vai me avisar SW4 do fluxo de homens Vamos pras dunas 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 De bug, bug, bug Fazer amor no bug 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 Vamos pras dunas amar Amar e beber E tudo vai rolar, entre eu e você Eu quero namorar, a lua do amor Eu quero amanhecer, ouvindo o acelerador No bug, bug do amor Se a pressão, pequeno Matos Posso ir na minha pisada, é desse jeito Dieguinha da Tricista Bora cair da vida, meu divulgador Agora a bota pra descer É bizarro Tudo bem legal Cláudio Vaqueira A Vaqueira atualizada É tudo divulgações Balancei o barraco, joguei a piveta dela Balancei o barraco, joguei a piveta dela Pediu outra bola Vai pegar a va-moela Pediu outra bola Balancei o barraco Balancei o barraco, joguei a piveta dela Pediu outra bola Vai pegar a va-moela Pediu outra bola Pega, vai moendo! Pega a bolada, pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco Pega a bolada, pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco Que que é isso, 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 na pancada eu tô, mano, culpa Pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco, joguei a piveta dentro Pega a bolada, pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco Joguei a piveta dentro Pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco Pega a bolada, pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco Pega a bolada, pega a bolada, tem coisa malvadinha, balança o seu barraco Pega a bolada, pega a bolada, pega a bolada, pega a bolada, tem coisa malvadinha Bota a mãozinha na parede E a gente... Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede E eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede E eu te deixo forte Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede Eu fico aqui imaginando Quanta gente foi fazer Você tá me rebolando Mas eu não queria prazer A gente mora com a gente É quase o mesmo de beber E vem pra cá novinha Vem Bota a mãozinha na parede E eu te deixo forte Vai incomodar Bota a mãozinha na parede E eu te deixo forte Vai incomodar Bota a mãozinha na parede Bota a mãozinha na parede É tudo divulgações É tudo divulgações E eu te deixo forte E eu te deixo forte E aí 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 E aí